Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, começando aqui mais um vídeo no canal. Hoje eu tô aqui na loja, vim atualizar aqui o canal pra vocês, porque os vídeos que eu tô postando, gente, é uns vídeos que já tava gravado, aí o que eu tô gravando tá aí na frente dos que já estavam, aí eu vim gravar um vídeo aqui mais recente, assim, eu vou postar esse vídeo hoje mesmo, tá? Eu tô aqui na loja, os barbantes, vocês já viram, né, que eu postei lá, graças a Deus eu tô vendendo aqui os barbantes na loja, ainda preciso divulgar mais, tô com a divulgação no rádio, eu coloquei numa rádio aos domingos pra poder divulgar e vou gravar também uma vinheta pra poder estar divulgando nas caixas de som aqui na minha cidade e também vou ver como é que eu vou estar fazendo no carro de som também, tá? Aí eu vou mostrar pra vocês agora como é que tá a loja e o que é que eu tô fazendo, né, a expectativa que eu tô tendo aí pra Black Friday e pro Natal, mas só que tá muito corrido e falta tempo pra poder estar aí mexendo e fazendo as coisas, então eu tô fazendo tudo ao mesmo tempo, tá? Aí eu vou mostrar aqui um pouquinho do que eu tô fazendo aqui na loja pra vocês, ó. Então, gente, eu tô aqui nessa mega produção de jogos de banheiro Coruja, ó. Vou fazer aqui umas... pelo menos umas três bases nessa cor, né, que é o cinza. Já comecei fazendo esse aqui, gente, no vermelho, ó, só pra testar, mas eu não gostei porque ficou assim, ó, embabadado. Eu peguei uma videoaula e essa videoaula ficou muito embabadado porque eu fazia pela do Roger, né? Aí eu não gostei dessa que eu fiz, não. Aí eu voltei fazendo a do Roger de novo. Então, aqui eu já tenho dois tapetes, não, três tapetes e duas do pé do vaso, ó. Aí eu vou desmanchar esse aqui e fazer mais uma do pé do vaso. Vou desmanchar esse de baixo aqui porque nessa até aqui ele fica bom. Então, eu vou fazer pé do vaso e aqui eu tô fazendo já a tampa do vaso, ó. Então, aqui já tem pra três jogos de banheiro de Coruja, tá bom? Então, vou fazer nessas bases cinza e vou fazer bases brancas também, tá? Pra fazer combinações brancas. Então, eu vou fazer pelo menos uns seis jogos de banheiro de Coruja pra poder tá colocando aqui pra Black Friday e pro Natal, tá? Eu vou ver se eu consigo. Minha ideia era fazer dez, mas eu não sei se eu vou conseguir fazer dez. Então, eu vou fazer pelo menos três de cada cor que eu quero fazer. Um vermelho, um rosa e um laranja, tá? Eu vou ver se eu faço laranja ou amarelo esse aqui. E aqui é um com pink, branco com pink. E aqui eu vou ver, ou com telha, eu vou mostrar pra vocês direitinho. Telha não, gente. O Havana, né? Que o tema aqui é o Havana. Eu vou ver, eu vou mostrando pra vocês aí nos vlogs, certo? E aqui na loja, gente, tá assim, ó. Aqui tá os meus jogos de banheiro de 85, mas tem mais dois ali na frente de 85, vou mostrar pra vocês. Ó, os jogos de passadeira pra cozinha, gente, eu fiz mais um nessa cor pink, ó. Eu nem consegui gravar pra vocês porque eu tava fazendo à noite esse. Olha só que coisa mais linda. Fiz mais um. Então, já tenho cinco aqui. Preciso fazer mais nesse modelo Mari mesmo e depois eu vou fazer outros de outro modelo. Aí aqui tem mais um de 85, perdido aqui. E tem aquele ali também que eu não vendi ainda, aquele ali coloridinho. Aí eu fiz, ó, esse jogo aqui vermelho. Eu fiz esse jogo vermelho. Né? Mari. E fiz esse laranja. Olha só, laranja. E por aqui tá assim, gente. Olha só. Cheio de aiós. Tem os caminhos de mesa que eu já mostrei pra vocês aí nos vlogs. Por aqui tá assim também, ó. Um tapete redondo ainda tá aqui. Aquele colorido de sobras. Olha só como eu coloquei ele dobrado no cabide. Tá vendo? Olha só. Fica bom também esse dobrado no cabide. E pra lá está assim. Tá bom? Ah, gente. O que é que eu tenho aqui na loja agora? Tempero, ó. Que eu e meu esposo fazemos. Ó. Meu esposo sai vendendo, né? Quando ele tá sem trabalhar. Quando... Porque ele é pedreiro, né? Aí quando não tem nenhuma obra pra fazer, aí ele sai vendendo os temperos. E agora a gente colocou aqui também na loja pra poder vender. Olha só. Esse tempero é muito bom. Aí um desse aqui é cinco reais, gente. Ó. Ele vende tudo. É um tempero bem... Bem completo. Tá bom? E... É isso, gente. Vim só atualizar aqui as coisas na loja. Os panos de prato de Natal. Os de boneca já estão acabando. Só tem quatro agora. Preciso pedir mais antes que termine. A bicicleta do meu marido ali na frente. E... Tá sim. Preciso fazer jogos de banheiro. Mais jogos de banheiro. Por isso que eu tô nessa correria de fazendo jogos de coruja. Tô com jogos Mari lá já bem adiantado. Que essa parte do meio já é bem adiantada, ó. Assim. Emendado aqui. Então vai ser outra mega produção também. Porque na Shopee também tá precisando. Esses dias parou as vendas na Shopee. A Shopee é assim, ó. Tem vezes que vende muito, tem vezes que para. E é isso, gente, tá? Não é direto, não. Então é isso, gente. Vim atualizar aqui um pouco pra vocês. Mostrar, né, como é que tá aqui a loja. Esses dias, gente, tá bem parado, tá? Não tá sem vender nada, tá? Não tá sem vender nada. Graças a Deus eu tô vendendo. Mas não tô vendendo como era antes. Desde o mês de setembro. Acho que dia 8 de setembro, mais ou menos. Começou a fracar. Porque teve uma festa aqui na cidade. Tipo o carnaval, sabe? A micareta aqui da cidade. E teve bastante roubo de celulares, gente. Bastante mesmo. Os que roubaram pra mais de 500 celulares. Então o povo foi investir, né? Em comprar celulares. E as coisas também estão muito caras. A gasolina tá cara. Então o povo tá priorizando algumas coisas em casa. E aí a decoração de casa ficou um pouco assim, né? Mas não é só decoração de casa não, gente. Bastante gente de comércio aqui. Restaurante. Até o rapaz que entrega gás. Tá reclamando que ele disse que tava bem fraco. A entrega de botijão de gás também. E é isso. A cidade toda, assim, sabe? O comércio tá meio parado. Mas graças a Deus. Agora mesmo eu vendi um jogo de banheiro de 135 reais no cartão. Ontem eu não vendi nada. Mas antes de ontem eu vendi 260 reais. E assim, tem dia que vende, tem dia que não vende. Mas graças a Deus é difícil eu passar uma semana sem bater as minhas metas, né? Assim. Mas é isso, gente. Chegou, gente, aqui. Então é isso, tá? O vídeo de hoje foi um vídeo só pra poder atualizar aqui como é que tá a situação da loja. Como é que tá as coisas. Mas mesmo fraco assim, gente. Graças a Deus, tá? Né? Mas agora terminando outubro. Hoje já é 27, né? Acho que é 27 de outubro hoje. Mas vai melhorar as coisas, gente. Aí vou fazer pra Black Friday. Que nem eu falei pra vocês. Tô fazendo propaganda. Vou colocar carro de som. Eu quero fazer um arco de bola ali na frente. Mesmo com a fachada ruim. Eu queria trocar aquela fachada. Mas não vou poder trocar agora. Eu acho que nem as madeiras daqui eu vou comprar agora, ó. Só vou comprar quando chegar mais barbantes. Que eu tô vendo com outra empresa aí. Pra tá pegando mais barbantes. Mas como é parcelado, né? Eu preciso também ter paciência um pouquinho. Aí, gente. Vou colocar o arco de bola assim mesmo com a fachada feia. E vou fazer uma propaganda. Um anúncio, uma promoção, né? Na Black Friday. E aí vem o Natal também. Compa em Deus. Vai dar tudo certo, tá bom? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande beijo. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau.